Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Já tomei posse da vitória que Deus tem pra mim Se estou abençoado, esse povo fala Se estou na prova, diz que é maldição Chicote tá batendo, Deus está tratando Achando que a vida é só tribulação Se estou prosperando, esse povo fala Irmão, tenha cuidado pra não desviar Pensando que Deus só usa crente na pobreza Que miséria e desgraça é vida no altar Pois fique sabendo, não aceito a derrota Vida vitoriosa que Deus tem pra mim Irmão, tenha cuidado com esse fariseu Expulse em nome de Jesus esta raça ruim Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Já tomei posse da vitória que Deus tem pra mim Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Já tomei posse da vitória que Deus tem pra mim Pode falar, pode falar É isso aí minha gente, vamos cantar Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Já tomei posse da vitória que Deus tem pra mim É, tá que tem muita gente que gosta de falar da vida dos outros Olha aí! O crente fofoqueiro ele nunca adora Só vem para a igreja para murmurar Observa tudo, sabe tudo, fala tudo Ai, daquele crente que ele não gosta Sua língua afiada destila veneno Fogo que floresta pode incendiar Enquanto o povo fala, Deus me abençoa Porque minha vitória vem de Jeová Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Já tomei posse da vitória que Deus tem pra mim Eu quero ouvir essa voz Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Já tomei posse da vitória que Deus tem pra mim Só os que já tomaram posse de vitória Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Já tomei posse da vitória que Deus tem pra mim Pode falar, pode falar, eu não tô nem aí Eu já tomei E você? Pode falar, pode falar, pode falar Eita que esse povo gosta de falar muito da vida dos outros Pode falar, pode falar, eu também Já tomei posta a vitória que Deus tem pra mim